Você me foi recomendado como um jovem oficial, inteligente e confiável. E você está com uma aparência terrível. Está parecendo que saiu de uma batalha, parece um cão vadio. Olhe pra si. Vai voltar para o seu regimento imediatamente. Não tenho mais nada em que possa usá-lo. E, de acordo com a corte de inquérito, você será confinado às barracas e ficará preso lá. Senhor, eu quero pedir um julgamento. Ah, não vai!